Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer a história do filho de Beren e Lúthien. Legendas por TIAGO ANDERSON Antes de falarmos sobre o herdeiro de Thingol, já dá o like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai para o Lucas Maciel. Nas etimologias de Tolkien publicadas no volume 5 de A História da Terra-média, Dior significa sucessor. Seu sobrenome é Elúhil, que significa herdeiro de Elo, ou Thingol. Ele também era chamado de Aranel, que pode significar nobre elfo ou senhor de elfos. Em 470 da Primeira Era, nasceu Dior em Tolgallen, a ilha que ficava no rio Adorant em Ossiriand, Beleriand Leste. Naquele local viviam seus pais Beren e Lúthien depois que voltaram à Terra-média. A região ficou conhecida depois como Dor Firnikinar, a Terra dos Mortos que Vivem. Era uma área excepcionalmente bela e chegava a lembrar o Reino Abençoado. Dior era de fato um meio-elfo, pois era filho de um homem mortal com uma elfa, filha de Maia com elfo. Para entender a questão dos meio-elfos e qual seria seu destino, recomendo que vocês assistam ao TT nº 58, pois está tudo explicado lá. Dior viveu com os pais em Tolgallen até casar-se com Nimloth, uma elfa de Doriath aos 27 anos de idade. De acordo com Contos Inacabados, Nimloth era filha de Galathil. Portanto, Nimloth era parente de Celeborn, o marido de Galadriel. Muitos não lembram, mas Owe e Ewe, ou Thingol, os líderes dos Teleri de antigamente, tinham um irmão mais novo, chamado Elmo. Ele ficou para trás quando Ewe se perdeu e se tornou também um cinta de Doriath. Nimloth era sua descendente. Celeborn, pelo menos de acordo com uma versão da história, era neto de Elmo e irmão do pai de Nimloth. Dior e Nimloth se casaram, foram morar ao lado de Lanthirlamath, uma cachoeira de Ossiriand. O Atlas da Terra-média posicionou essa queda d'água na base de Erdluin, embora no texto do Silmarillion não diga exatamente onde ficava. Lanthirlamath significa queda d'água das vozes que ecoam. Esse nome inspirou até o nome de Elwing, que significa borrifo de estrelas. Em Lanthirlamath, eles tiveram três filhos, Elured, Elurin e Elwing. Elured significa, assim como o nome do pai, herdeiro de Elu. Elurin significa lembrança de Elu. Há mais de uma indicação de data para os nascimentos de Elured e Elurin. Numa das versões, eles são irmãos gêmeos, mas em outra havia uma diferença de idade de três anos entre eles. Depois que Thingol foi morto pelos Nalgrim, Beren, Dior e uma hoste de Elfos Verdes partiram para o norte a fim de interceptar os anãos que levavam Nalglamir com a Silmarillion. Eles chegaram até o rio Askar e foi travada a batalha em Sarnathrad. Falamos mais sobre os Laiquendi, os Elfos Verdes e essa batalha lá no TT nº 323. Enquanto Beren voltou para Tol Galen com o Nalglamir, Dior foi para Menegroth para assumir o trono e restaurar o reino de Doriath. Quando seus pais morreram, um senhor dos Laiquendi lhe trouxe o Nalglamir, que antes ostentava o pescoço de Lúthien. Dior decidiu usar o colar, e é dito que dessa forma ele parecia o mais belo das três raças, Maiar, Elfos e Homens. Mas a notícia de que o Nalglamir e a Silmarillion estavam em Doriath se espalhou e chegou aos ouvidos dos filhos de Fëanor. Consumidos pelo fogo do Antigo Juramento, Maedhros liderou um ataque a Doriath e mais uma vez houve o derramamento de sangue entre elfos. Esse foi o segundo Fratricídio, sobre o qual vocês podem ver todos os detalhes lá no TT nº 157. Dior matou Celegorm, e morreram também Caranthir e Curufin, mas o reino de Doriath foi destruído, e Dior e Nimloth também foram mortos. Uma grande maldade ainda foi feita, pois os servos de Celegorm deixaram Elurant e Elurin na floresta para morrer. Maedhros se arrependeu do que foi feito e ainda procurou por eles, mas nunca os encontrou. O Silmarillion publicado, na verdade, deixa em aberto a questão deles terem sido abandonados para morrer de fome na floresta, e de que nenhuma outra história fala sobre isso. Christopher Tolkien foi por essa linha, pois era mais coerente e coesa de acordo com a história. Apenas uma pequena passagem dos Anais Cinzentos, no volume 11 de A História da Terra-média, é dito que nada é certo sobre seu destino, mas alguns dizem que os pássaros os socorreram e os levaram ao Syriand. Ou seja, o mais provável é de que eles realmente morreram, mas ficou aberto uma pequena possibilidade de que tenham sido salvos. Mas Elurin escapou com o Nauglamir e com alguns sobreviventes, e foi para o refúgio nas fozes do rio Sirion. Foi assim que a Silmarillion se salvou e por fim chegou a Earendil. Mas essa é uma história para outra ocasião. Agora vocês devem estar se perguntando. Certo, Dior era meio-elfo, mas então ele foi contado em qual das duas gentes? Elfos ou homens? Dior tinha apenas 36 anos de idade quando morreu, tendo governado Dorias por apenas 4. Na sua época, Ellowing era criança, assim como Earendil. Como sabemos, foi a partir desse casal que os Valar tiveram que decidir a questão dos Peredil, os meio-elfos. Então temos que nos apegar aos detalhes. O principal é que as Silmarils não podiam ser tocadas por mãos mortais. Dior usava uma Silmaril atada ao pescoço sem problema algum e durante um certo tempo. Esse é um importante indicativo de que Dior foi contado entre os elfos. Para quem se pergunta a respeito de Beren, que era um homem mortal e mesmo assim segurou uma Silmaril, temos algumas coisas a considerar. Primeiro que ele foi uma pessoa especial, que realizou grandes feitos. Tanto é que ele chegou a ter uma segunda vida. E depois é que ele ainda perdeu aquela mão que segurava a Silmaril. Ou seja, de qualquer forma, acabou que ele não conseguiu por muito tempo segurar aquela joia. Mas tem um outro fator que nós devemos levar em consideração. Houve uma frase dita por Manwë durante o julgamento de Earendil, que infelizmente não entrou no Silmarilion publicado de 77. É quando Manwë fala, Agora todos aqueles que tenham sangue de homem mortal, em qualquer grau, grande ou pequeno, são mortais, a menos que outro destino lhe seja conferido. Então, na época de Dior, não havia ainda essa determinação de que aqueles que possuíssem sangue mortal seriam contados entre os homens. Aí, sobre Earendil e Ewing, que tinham sangue mortal, vocês vão ter que ver o vídeo específico que eu já citei aqui para entender a questão deles. Música Então é isso, pessoal! Lá no TT número 130 nós ficamos conhecendo a história de Beren e Lúthien. E hoje continuamos falando de seu filho e de Nimloth. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, já deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve aqui no botão vermelho e já aciona o sininho para ativar as notificações e não perder mais nada. Culta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!